Marcha para Jesus 2010, dia 20 de agosto, saída às 16 horas da Praça da Liberdade, concentração na Praça de Eventos em Fortuna, participação Mariana Valadão do Diante do Trono. E Guilherme Aires e Banda, uma realização do Conselho de Pastores e Obreiros de Fortuna, Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Fortuna, patrocínios, Marcha para Jesus 2010, um evento pela unidade dos cristãos e pela paz em Fortuna.